Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan e bora de vídeo aqui rapaziada, dessa vez vamos fazer uma coisa diferente Bora reagir a um vídeo antigo meu, que vocês podem ver aqui já ó, que meu antigo nome era Lobotomia Vamos fazer um vídeo pessoal reagindo a minha conta, antiga conta né, no microvolts brasileiro, o microvolts Brasil, South America, MicroWars Antiga conta tinha lá, uma das né, porque eu tinha outra conta também Então pessoal, bora lá, a primeira coisa que vocês podem ver aqui é que tinha o sistema de VIP O sistema de VIP pessoal, era basicamente o sistema Pay to Win, quanto mais você gastava dinheiro, mais você aumentava o seu nível de VIP Então bora lá pessoal, vocês podem ver alguma coisa diferente aqui ó, sim rapaziada, fiz algo contrário aí aqui, tá ligado? Me prendam, então pessoal, vem e vamos aqui ó, meu Deus do céu velho, saca só, conta a venda microvolts online Eu fiz esse vídeo aqui pessoal, porque eu tava vendendo a minha conta, quer ver ó, muita pega, fiz aqui Aqui, tá até um canal secundário aqui ó, eu só queria esse canal só pra postar mesmo seu bagunzinho aqui Então pessoal, vocês podem vir aqui mano, caraca véi, eu postei esse bagunzinho rapaziada, esse vídeo aqui Apenas pra vender essa conta, por causa que tinha o... por causa que não ficaria legal se eu postasse no meu canal principal né Se não me engano, no Toy Heroes é proibido você vender conta, até você dividir conta é proibido Então eu não faço isso no Toy Heroes, tem até uns carinha perguntando aqui ó, quem que é o dono da conta Se alguém tem o contato do cara, então é isso pessoal, bora lá reagir o vídeo, não, esse vídeo fica muito longo Então bora lá pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é que meu nick era Lobotomia e eu tava lá no C37 Essa daqui foi a última vez que eu joguei nessa conta realmente, então meio que foi o ápice dela Bora lá pessoal, desativei o som aqui porque tava com uma musiquinha, aí essa musiquinha podia dar copyright Começando você já pode ver que eu tenho 934 itens, ou seja, eu tenho mais de 800 itens permanentes Já podem ver que é a lenda aqui né, a lenda da Hermes, a Hermes era a maior pelona antigamente Um verde item da hora aqui de começo, você já pode ver que tem a Hermes, tem a Wargo Item raro assim pessoal, tinha muita coisa velho, praticamente quase todos os itens do jogo eu tinha Óbvio que eu não tinha todos porque tinha uns itens que era bem raro naquela época lá Vamos ver aqui, a Lucifer, White Katana, duas White Katana, Helheim, White Hammer Vamos ver que mais de raro nós tinha, essa ótimos era meio raro também Ó a lenda aqui ó, a Goldberg, a Goldberg, Helheim, tinha duas Helheim? Caraca, essa milizinha era boa também, essa Voyager 7EOM era boa zona também Essa Dagger também era meio rara, essa Kukri Ó peraí, 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 eu tinha um bagulho do boss branco velho ó, nem lembrava disso Mas o Colossal Volcano, era meio espanhol, muito estudado em português, é meio estranho Essa milizinha também era rara ó, essa Shaku Gentsu Shujou, ela era meio rarinha também Vamos ver aqui, vocês podem ver também que é, os personagens né pessoal Aqui ó, aqui acho que era a Sufitia, a Amélia, sei lá, tinha vários personagens diferentes aqui ó Eu não estava no 10, eita pego, vai dar 3 minutos de vídeo, eu não fui nada ainda Olha lá, o Watson, Antarctica e Haru no Toy Heroes, duas Hyperion eu tinha Vamos ver o que mais que tem aqui, tinha bastante item pessoal, olha o tanto mano Tinha a Fox, Fox preto, a Fox rosa, a Persis aqui embaixo, olha o buquê que é a lenda Essa buquê era muito pelona pessoal, ela tinha uns 1300, 1400 de dano Então, e ela tinha 3 tiros consecutivos, ela era rapidona Então meio que você, não precisava nem fazer swap, 2 tiros já matava o cara, era muito pelona Vamos ver o que mais, a Sting também era peloninha, era boa Persis, Sniper, aí Gabrielzinha Vamos ver se tem mais alguma coisa rara aqui Essa White Sea era rara também, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos ver mais coisa rara, vamos ver MG A Astreos aqui né, com certeza a lenda aqui, Astreos, vamos ver o que mais Eu estou sem headset também pessoal, porque eu não preciso né, não tem slum De MG acho que é isso, eu gostava bastante dessa MGzinha aqui de Salen Tenebre aqui ó De abóbora, eu achava mó daorinha ela, vamos ver De bazuquinha aqui a lenda, eu usava bastante a Ximpunk de bronze, a Hermes, a Ducky aqui velho, meu Deus, isso aqui era muito da hora Ela era mó pelona, no Toy ela não é pelona não Essa Nightmare também era pelona, era forte Deixa eu ver que tem mais algo bom aqui, ó, pelão Essa Voyage eu usava pra caramba, era a minha principal, era pelona pra caramba também Vamos ver as Eels aqui nas granadas Eu tinha duas arminhas do Mote aqui ó, a TK208 Mote safado né mano, vamos ver se tem mais alguma arminha pelona aqui Pior que não, granada aqui ó, nossa granada de coelho Ele era meio raro também, eu vei Também pessoal, eu era free to play, eu não gastei nenhum real aqui Eu tenho esse VIP aqui, porque eu tô mentindo, eu gastei uma vez pra comprar selo Se não me engano eu tinha que comprar selo também Aí eu gastei dinheirinhos, mas eu gastei pro VIP 1, velho O VIP 1 era bem fácil de pegar, se não me engano era só colocar e você já pegava E tudo permanente pessoal, todos os itens permanentes Tipo assim, tem algum ou outro assim, que é de dias, mas a maioria realmente era permanente Aqui nos sets ó, Shinobi, essa armadura do destino, era mó da hora também Foi minha primeira armadurinha, tipo assim, que eu peguei que eu achava da hora Essa armadura do destino, topzera Eu não vi ninguém que tem ela no Toy Heroes hein Pior que eu acho que ninguém tem essa armadura no Toy Heroes pessoal Essa do chip aqui ó, armadura do destino Shinobi, esse set Super Boat era meio rarinho Aqui os arcanjos e aqui as lendas aqui pessoal Essas aqui são as lendas aqui ó, as armaduras é um skill Eu tinha todas, pera aí, será que vai mostrar? Eu tive que abaixar a velocidade do vídeo aqui pra não ficar tão rápido Eu tinha todas as armas, ó, armas não, os sets de skill pessoal Então tinha do, isso aqui se não me engano, era do Kai A do Kai, ela regenerava HP ou era do Nox? Eu acho que era do Nox essa armadura aqui Era do Kai, não lembro agora se era do Nox ou do Kai Mas ela regenerava HP, ela aumentava, acho que era 500 de HP A cada 1 minuto ou 2 minutos ou alguma coisa assim A da, eu não sei porque, mas não tá aparecendo a da Pandora aqui hein A da Pandora, ela gerava bala, munição pra todo mundo Eu não sei se era 2 minutos ou 1 minuto o tempo de delay pra recarregar a skill dela E o Ronin, pessoal, o Ronin, nossa galera, era muito apelão o Ronin Ele corria 300% por 1 segundo Mas isso era muito apelão Ele aumentava em 300% a velocidade durante 1 segundo Então o que que eu fazia? Eu ativava a habilidade, corria e pulava Então quer dizer, tipo assim, eu dava um pulo super gigante Quase atravessava, sei lá, metade do mapa Então era muito apelão Também tinha a empregada aqui, a Blueberry de Akaiba É Akaiba? É, de Akiba Então essa daqui, ela aumentava o dano e aumentava a velocidade também Se não me engano, ela dava, recebia menos dano também Vamos ver o que mais Equipamentos aqui são 7, pessoal Eu sei que não vou ficar dando pausa não Porque é muita coisa, pessoal É tudo permanente hein, mano Se tiver alguma coisa de G eu vou falar, pessoal Mas acho que a maioria daqui é permanente Vamos ver, tem mais coisas da hora Pra eu pelo menos pausar aqui Mas se não me engano, a maioria daqui era coisa de... De RT Vamos ver... Aí é tudo... Eu nem reparava os baguezinhos Batedor Esse aqui é o site que eu gosto, rapaziada Esse batedor Esse chapéuzinho do Knox aqui Tô apontando aqui Não sei porque, né? Vocês não tão vendo apontando? Vamos ver Tem muito item, pessoal Tinha, né? Sabe das minhas continhas Eu tive que vender ela, rapaziada Acho que eu não falei Mas eu tive que vender Porque eu ia comprar um celular Meu celular tirado do pau Tinha quebrado Aí eu precisava de um Tava sem grana Eu vendia minha conta daí Pra juntar com um dinheirinho a mais E comprar um celular Vamos ver se são os rostinhos É, tinha 3 Papai Noel, véi Meu Deus do céu Tinha muito item, pessoal Tudo permanente, bicho Tudo permanente Olha lá, quase mil itens, velho Quase mil itens, mano Colete suat branco Vamos aumentar um pouquinho O tempo aqui, pessoal Senão vai demorar demais, né? Eu tava no 0.5 No 0.5, quer dizer Olha lá Ali tinha um Gozem Esse Gozem eu acho que era de RT Na loja Vamos ver Essa roupinha de tênis aqui Ela era rara Essa roupa de tênis azul Mais Aqui o smoking do Do Kai Vestido de noiva Essa parte superior Baixa aqui Ela era rara Um pouquinho Não era tanto Aqui é mais Acho que é raro Tinha mais alguma coisa Deve ter mais coisa rara Mas acabei não vendo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se tem mais coisa da hora É raro aqui Tem um Demonic Mask Falando aqui no chat Aqui, ó As perninhas do Tipo do Halloween Nunca consegui completar 7, pessoal É o que eu mais gosto Dentro do jogo Em todos os 7 É o que eu mais gosto É esse do chip De Halloween Pra mim é o mais da hora Pessoal Esse 7zinho do chip Do Halloween Aqui O que mais O que mais O que mais O que mais Tem muita coisa Pessoal Olha lá É permanente também Acho que vai ser difícil Achar um item Que é de dias Aqui, velho A maioria é permanente Pessoal Vamos ver Vamos ver se tem Um item raro Pra gente falar Aqui Essa mãozinha Do Nox Ali Do pirata Ele era de cupom Eu denunciei Um monte de gente O X9 Denunciei Um monte de gente Ganhei muito cupom Nessa época E pra quem não sabia Se você denunciasse Um cara que fez o hack Você ganhava cupom E eu denunciei Muita gente Ganhei muito cupom Aqui, ó Acho que eu não falei Mas essa roupinha Do Halloween Era rara Eu peguei da Pixie Troquei com ela Na real, né Era rara Essa roupinha Do Halloween Deixa eu ver se O brincando Tá de boa Tá de boa Vamos ver Gatinha do Papai Noel Aqui, tem muito acessório raro, velho Acho que essa Nossa Essa orelhinha Era rara? Eu não lembro Mas essa gatinha Do Papai Noel Ela era rara Ela dava HP também Se não me engano Será que eu clico nela Sem querer aqui Pra ver se Mostrar pra vocês Não, não clico Mas ela dava HP Essa Essa toquinha Não sei porquê Mas dava HP Esse coalinha Era rarinho Essa Essa asinha aqui Honra da Paz Era meio raro também Olha os acessórios Que eu tinha Vamos ver se Tem mais alguma coisa Rara Não sei, né Pessoal Essa rainha de gelo Também era rara Tinha muita coisa, velho Aqui já é umas coisas Mais de gelas Mais o tanto de item Que eu tinha Esses itens aí Você comprava com RT E até algumas coisas aí Que vocês podem ver Que era pra deixar O jogo mais Pay to win Eu acho que eu mostrei tudo aqui Não lembro se eu Acabei esquecendo de alguma coisa Também tinha os dioramas Mas eu acho que eu acabei Não gravando os dioramas Tinha todos os dioramas de RT Até porque Teve uma época Que eles deram RT de graça Então eu aproveitei E criei mais ou menos Umas 50 contas aí E peguei muito RT Porque eu era free de play, pessoal Então todo evento Que tinha de graça Eu aproveitava Tentava formar o máximo possível, né Então, pessoal Acho que o vídeo é esse aí Mostrei a minha antiga conta Mendo saudades da lobotomia Então eu era o lobotomia, pessoal Pra quem não sabe E tá sabendo agora Então é isso aí, rapaziada Fica com Deus Até a próxima Valeu, sou Luz, é nóis E fui assim